Salve galera do Curso Enem Gratuito, aqui é o professor Lucas, é um prazer indescritível estar aqui com você novamente. Essa aula vai ser um pouco diferente das que vocês estão acostumados a me ver, porque eu vou estar aqui mostrando pra você a tela do meu PC, usando as últimas tecnologias pra gente aprender matemática. Vocês vão ver aí que legal que eu preparei pra vocês nessa aula. Essa aula aqui vai ser sobre função modular, principalmente com muita ênfase pra parte de gráfico delas, tá? Então vamos lá, vem comigo! Então a nossa aula de hoje é sobre funções modulares e, claro, vamos fazer uma revisão aí rapidinho do que significa módulo, né? Pra gente ter aí uma compreensão melhor do assunto. Módulo, também conhecido, também muito chamado de valor absoluto, é uma regra simples com um símbolozinho que transforma o valor de um número. Mexe na verdade com o sinal dele, vamos dar uma espiada, olha, eu tenho aqui o menos 5. Alguém pode vir e modular o teu número. Ele pode colocar essas barras aqui, né? Fala, pegou aqui o menos 5 e trancou ele dentro dessas barras. O que que vai acontecer com o menos 5? Ele vai virar 5, ou mais 5. E aí você vai me questionar, ah, então ele troca o sinal de um número? Não, o módulo ele elimina a negatividade de um número. O módulo ele quer só positividade, quer só positividade. Então, se eu pegar um número que já era positivo, ou não tá aparecendo o sinal, logo ele é positivo, né? E eu quero modular ele, o que que vai acontecer com ele? Nada. Ele vai continuar sendo o próprio 3, né? Então, eu posso escrever aqui o meu sinal de mais 3 aqui também, mas não faz diferença nenhuma. Quando o número não tem o sinal exposto, a gente considera positivo, certo? Então, o módulo de um número negativo é positivo, e o módulo de um número positivo é positivo. O módulo, nesse caso, não faz nada. Mas agora, a coisa começa a ficar um pouco mais abstrata quando a gente quer o módulo de x. Porque mesmo que eu possa falar que isso é um mais x, eu não sei o que que tem dentro da caixa do x. Eu não sei se esse x no final vai valer menos 5, então eu tinha que no fim ter que trocar do sinal, né? Então, quando a gente trabalha com álgebra modular, quando a gente tem que botar um módulo de uma coisa mais algébrica, com letra, então o que eu tenho que fazer é separar em dois casos. Duas setinhas pra nós. O primeiro caso é em que o x é positivo, né? Então, o módulo de x é x, se o x era positivo no final. E o segundo caso é quando o meu módulo de x era negativo, então o meu x deveria ter se tornado o menos x. Esse seria o resultado aqui do módulo de x, ele seria o menos x. Sim, tá saindo um sinal de menos de dentro do módulo, mas é porque a gente tem a consciência que esse menos aqui vai se misturar com o sinal de menos de dentro da caixinha do x, e no fim virar um mais. Afinal, aqui eu tô considerando o caso em que o meu x é menor que zero. Então, essa é a ideia de módulo. Disso, a gente pode estudar equação modular e inequação modular. A gente vai dar ênfase aqui pra gráficos de funções modulares. Pro nosso próximo tópico, já vamos fazer aqui um exemplo. Determine o gráfico da função f de x igual a 2x menos 4. Peraí, professor, não tem módulo aí. Como assim? Vamos modular essa função. Pronto, modulei ela. Não se engane em pensar que tu tem que fazer conta já aqui no enunciado, que tu vai transformar quem tá aqui em positivo, quem tá aqui em positivo também, menos 4 cada parte positiva. Não é assim que funciona o módulo. Não é assim que você vai criar o gráfico, ou em termos novos, plotar essa função. Criar o gráfico não é assim. Você vai seguir dois passos. Dois passos somente. Olha só. Primeiro, você vai determinar o gráfico da função não modulada. Aquela que eu te mostrei antes de modular ela. Ou seja, a função f de x igual a 2x menos 4. A gente vai criar ela. Depois, tu vai fazer, no plano cartesiano, uma reflexão em relação ao eixo x. Ox é o eixo x aqui. Então, vou ter que fazer uma reflexão disso daqui. O eixo x vai funcionar como um espelho. Então, essa função aqui, né? A gente sabe que ela é uma função... Quando ela não tá modulada, ela acaba sendo uma função afim. Então, a gente precisa de dois pontos pra conseguir plotar, pra criar o gráfico dela. Pra eu conseguir dois pontos que pertencem à minha função afim, que eu vou escrever ela como g de x, só pra eu fazer meus cálculos aqui. Repara que eu não quis escrever f de x. Importante pra questão aberta isso, pra questão discursiva, né? Eu não chamar de f de x também, porque senão eu entro em conflito em quem que é f de x, né? Chamei com outra letra aqui, g de x. Tá. Eu vou tomar ela como base, então, pra eu determinar dois pontos da função afim que tá aqui dentro do modo. Como que eu determino esse ponto? Eu entrego qualquer número pro meu valor de x. Claro, se eu posso entregar qualquer número, eu não vou entregar 79. Eu vou entregar um número simples, aqui no caso eu entreguei o número 2. Então, eu substituí todos os x aqui da minha função por 2. E o resultado que eu tenho quando eu resolvo essa expressão aqui nessa parte, multiplicando primeiro antes da subtração, claro, eu vou ter que g de 2 é igual a 0. Professora, onde que isso é um ponto? Cadê o ponto? Eu não tô vendo o ponto. O ponto é o 2, 0. Tá aqui. O ponto, 2, 0. Agora eu preciso de um outro ponto, já que a minha função é afim, né? Então, depois que eu coloquei ali meu pontinho aqui plotado, que ele caiu aqui, eu vou determinar um outro ponto pra minha função, g de x, que é a minha função aí de suporte. Então, eu vou entregar pra ela agora o número 4, por exemplo, mas poderia ser qualquer número que facilitasse as contas. E o que vai acontecer agora é que eu vou ter 2 vezes 4 menos 4, então eu vou ter 4, né? Porque 8 menos 4 é 4, então eu tenho 0.44. Nosso pontinho cai lá também, 4 e 4 vai estar nessa localização. E agora a minha função afim, claro, ela é uma reta, toda função afim é uma reta, e aí ela vai ser essa reta aqui que intercepta os dois pontos. Então, é isso daqui que tá em laranja a minha função g de x, não é? A minha função f de x. Então, agora, da direita pra esquerda, eu vou querer a minha função em verde, agora sendo construída, né? A minha função f de x, porque eu tenho que fazer, ó, a reflexão em relação ao eixo ox, certo? Então, da direita pra esquerda, minha função tá sendo construída tranquilamente, de novo, igual a sua função afim, porém, toda vez, entretanto, quando chegou aqui no eixo x, é um espelho. Então, ela vai ser refletida pro outro lado. Refletida pro outro lado. Então, o gráfico de uma função modular afim é sempre uma letra v, porque ela vai refletir quando ela bater no eixo x. E, se qualquer questão pegar no pé disso, esse ângulo aqui vai ser sempre igual ao ângulo do outro lado, vai ser sempre o mesmo valor de ângulo. Claro, o que tem em verde aqui é a minha função f de x, e agora a gente vai usar outra ferramenta, vai usar o décimos, pra gente dar procedimento aí pros nossos estudos. Vamos estudar um pouquinho mais. Agora, eu quero dar uma estudada, então, na função. Vamos plotar a função que a gente tinha antes. A função que a gente tinha antes era assim, ó, f de x igual módulo. Você tem um botão pra módulo no teclado, tá? Os teclados, eles têm modelos diferentes, então, pode estar na localização diferente. Mas, no meu teclado, o símbolo de módulo tá no canto inferior esquerdo, né? Módulo de 2x menos 4. Olha a nossa letra V ali sendo exibida. Tá um pouquinho diferente da minha letra V que eu tinha mostrado pra vocês, mas é por causa do zoom aqui, ó. Dou um zoom aqui e pronto. Fechou. Era o V que a gente tinha feito, certo? Então, é assim que funciona a função modular. A gente tá pegando aí uma base boa. Vamos fazer uma função modular do segundo grau. Vamos ver o que acontece? Então, vamos supor que eu tenho uma função de segundo grau do tipo x ao quadrado menos 6x mais 4. Uma parábola, né? A gente sabe. E o que vai acontecer? Se eu quiser determinar quem quer o gráfico dessa função modular, dessa função modular do segundo grau, que eu ainda não modulei, eu vou colocar os símbolos aqui. Olha o que vai acontecer. Coloquei aqui. Opa, digitei errado. Vou botar aqui o módulo. Se eu colocar o módulo aqui, olha o que aconteceu. Foi refletido. A minha função não permitiu que nada passasse abaixo do eixo y. Certo? Ela refletiu. Antes era uma parábola ali feliz. E aí, agora, eu levantei aqui a parte de baixo da parábola pra cima. Não é mais uma parábola feliz. É uma parábola que aqui nessa parte, pelo menos, é triste. Ah, professor. Então, sempre que é uma função modular, o quarto quadrante é inútil. Eu vou trabalhar normalmente no primeiro e no segundo quadrante. Depende. Alguém pode criar uma função assim, botar o menos depois. Porque aí, agora, o que aconteceu? Você tinha só o primeiro quadrante, mas a gente jogou pro quarto quadrante. A gente jogou pra baixo com esse sinal de menos. E eu posso fazer milhares de modificações em relação a isso. Pronto. E, por último. O último tópico aí pra gente estudar sobre gráfico de função modular. Eu posso, sim, fazer o módulo de qualquer tipo de função. Mas, mais do que isso, ao invés de eu colocar o módulo ao redor, uma coisa que pode acontecer é eu botar os módulos só nas letras x. E isso pode aparecer bem abstrato. Vamos ver o que acontece quando eu boto o módulo só nas letras x. Então, eu posso botar o módulo nessa letra x e nessa letra x. Aqui, sem pegar o expoente. Pronto. Olha o que aconteceu com a função. Professor, como é que eu vou compreender isso? Como é que eu vou memorizar isso? O que aconteceu com essa função é que agora a reflexão não foi no eixo x, foi no eixo y. Eu construo a minha parábola de novo, normalmente, da direita pra esquerda, quando eu estiver fazendo o traço dela. E quando eu chegar aqui nessa parte, eu não vou refletir de volta pra esse lado, mas eu vou repetir o mesmo traço de trás pra frente. Também funciona como uma espécie de espelho, só que agora em relação ao eixo y. É isso que acontece quando os módulos vêm aqui na parte do x. Claro, alguma função muito maluca pode fazer ainda o módulo depois ao redor. Então, se eu colocar o módulo aqui ao redor da minha função, ainda eu joguei todo mundo pra cima, e agora eu tenho essa função aqui que fica quicando no eixo x. E eu poderia aqui inverter o sinal de todo mundo, e essa figura aqui vai ficar conhecida pra ti. Se eu trocar o sinal de todo mundo aqui, ou seja, eu estou fazendo o oposto da minha função, trocando o sinal de todo mundo. Vou deixar com mais 4 porque ficou assim, bom, não quis trocar o sinal do item C da minha equação de segundo lugar. Aqui eu tenho o símbolo do McDonald's, né? É assim que a gente imprime o símbolo do McDonald's. Se tu tiver aí uma máquina de gravação a laser em casa, você bota aqui nas instruções dela essa função e você vai conseguir imprimir o ícone do McDonald's. Não sei se vocês têm uma máquina de gravação a laser em casa, né? Mas provavelmente não. Galera, espero que tenham gostado da aula, que tenham compreendido ela. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir. Tem aqui também exercício pra você treinar e ficar afiado. Valeu!